Esse projeto, Boa Hora, começou lá em casa, na Boa Hora, em Olinda. A gente tem um projeto que se chama Comigo Ninguém Pode, que é um projeto instrumental. E aí, essa mesma rapaziada. E aí, a gente ensaiando pra fazer um show, eu tava com as minhas composições e... Quando eu vi a galera, eu disse, aí rapaziada, vamos gravar umas músicas minhas, velho? Aí, todo mundo achou assim, bora, sangue, quando é? Aí, a gente tava no final do ano de 2016, e aí, em fevereiro, ele já tava pronto, velho. E essa galera que gravou, né, velho? Cada monstro danada. E uma semente foi plantada No ventre do meu amor E uma semente foi plantada E nasceu a nossa flor Semente, 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 semente Semente, semente, semente Semente, semente, semente E nunca mais me deixou E nunca mais me deixou Meu amor Meu amor E nunca mais me deixou Eu sei que você me ama Amor, te amo também Eu sei que você me ama Amor, te quero também Eu sei que você me ama Amor, te amo também Eu sei que você me ama Amor, te amo também Semente, semente, semente Semente, semente, semente Semente, semente, semente Semente, semente, semente E nunca mais me deixou E nunca mais me deixou Meu amor Meu amor Eu sei que você me ama Amor A intenção foi fazer música pra dançar Trazer a cultura do Pará Trazer a cultura do Pernambuco Misturar maracatu, frevo, ciranda No nosso apegado, nossa linguagem E misturar com esses ritmos de fora Música carimbé e tal Tocamos música pra dançar Música carimbé e tal Você é o meu tesouro Densa um pedacinho de mim Carreguei-te o meu sangue Foi Deus que fez você pra mim Foi Deus que fez você pra mim Foi Deus que curou Foi Deus que curou Marina O seu coração é do papai Foi Deus que curou Foi Deus que curou Marina O seu coração é do papai É do papai É do céu é da mamãe É do papai É do papai É da terra É da mamãe É do papai O céu é da mamãe É do mar É do papai É do papai É da terra É da mamãe Você é o meu tesouro Tens um pedacinho de mim Carreguei-me o teu sangue Foi Deus que fez você pra mim Foi Deus que fez você pra mim Foi Deus que curou 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 Marina O seu coração é do papai É do papai É do papai O céu é da mamãe Do mar É do papai Da terra É de mamãe É do papai O céu é da mamãe Do mar É do papai Da terra É da mamãe Boa hora Você é o meu tesouro Tens um pedacinho de mim Carreguei-te o meu sangue Foi Deus que fez você pra mim Foi Deus que fez você pra mim Foi Deus que fez você pra mim És preciosa para mim És preciosa para mim És preciosa para mim Foi você quem me escolheu Para viver pra vida inteira Foi você quem me escolheu Para viver pra vida inteira Ah, 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 ah És minha princesa Ah, 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 ah Pra sempre em paz Ah, 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 ah Pra vida inteira Ah, 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 ah Pra sempre em paz Ah, 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 ah Quando você passa e me olha Com o seu sorriso encantador Sol, ah, 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 ah Só quem me aquece Ah, 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 ah E vitamina Fonte de inspiração Pra vida inteira Ah, 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 ah És minha princesa Ah, 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 ah Pra sempre em paz Ah, 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 ah Pra vida inteira Ah, 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 ah Pra sempre em paz Foi você quem me escolheu Para viver pra vida inteira Ah, 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 ah Ah, 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 ah És minha princesa Ah, 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 ah Pra sempre em paz Ah, 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 ah Pra vida inteira Ah, 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 ah Pra sempre em paz Ah, 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 ah Quando você passa e me olha Ah, 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 ah Com o seu sorriso encantador Ah, 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 ah Só quem me aquece Vitamina Fonte de inspiração Pra vida inteira Ah, 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 ah És minha princesa Ah, 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 ah Pra sempre em paz Ah, 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 ah Pra vida inteira Ah, 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 ah Pra sempre em paz Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Banda boa hora! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.